Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos ao Show do Edu, que é originalmente um podcast do grupo Forte Play. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, que é a Carol. Carol, tudo bem com você? Tudo ótimo, Edu. E você, tudo certo? Muito bem aqui, né? Felizão da vida para comer esse chocolate. Gente, vocês estão vendo esses ovos aqui? Fiquem até o final do vídeo, porque a gente vai abrir isso daqui. E eu queria fazer primeiro uma pergunta para você. Diga. Quem é você? Pergunta difícil, hein? Quem sou eu? Bom, eu sou a Carol, eu sou engenheira e eu trabalho com chocolate, meio, né? É, meio oposta ali. Estamos no cenário, né? Eu tenho seis anos trabalhando na Lacta, eu trabalho fabricando chocolates há seis anos. Eu não sou de Curitiba, sou lapiana, sou de uma cidade bem pertinho daqui. Então eu vim para Curitiba para estudar e me apaixonei pela cidade e fiquei e acabei entrando na Mundo Elis para trabalhar. E hoje vou contar um pouquinho para você aí de como é esse trabalho na Fantástica Fábrica de Chocolate. Fantástica Fábrica de Chocolate, gostei. E você se encantou realmente por esse frio aqui de Curitiba? A Lapa é fria também. É? É. Ah, então eu já estava acostumada. Já estava acostumada. Na verdade, lá é mais frio que aqui ainda. Nossa. É. Se é mais frio do que aqui, socorro. Socorro. Então a gente está aqui no mês da mulher. Você tem alguma coisa a ver com, não sei, chocolate, ovos, alguma coisa assim? Ó, a gente tem um montão de ovos aqui, né? Vou mostrar todos para você e vou te contar uma novidade, tá bom? Ui, legal. Você está vendo aquele lá primeiro, né? Esse daqui, o rosinha? Rosa. Nosso famoso sonho de valsa. Hum, maravilhoso. Nossa, sempre compro. Sonho de valsa é um dos nossos carro-chefes na Lacta, tá? E ele é um dos mais vendidos. Do lado dele tem um grandão, né? Que a gente vê na parreira de longe. Grandão, que meu Deus do céu. Isso. Esse é o Favoritos. Ele tem todos os chocolates que a gente produz na Lacta dentro dele. Então tem a casca de ovo ao leite e dentro é um mix de vários produtos. Então é super gostoso. Nossa, tipo, vários, vários? Vários, vários. Uau. Vários, vários. Do lado tem Ouro Branco, também uma marca super famosa, né? Quem não gosta de um Ouro Branco depois do almoço? Você gosta? Eu amo Ouro Branco depois do almoço. Muito bom. E agora a nossa novidade pras meninas. A gente já faz, né? O ovo da Barbie, mas esse ano a gente veio com uma super novidade. Então a Barbie, ela vem em três versões de brinquedo, tá? Três versões? Isso. Pra todo mundo se sentir super representado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, né? A gente tem a Barbie negra, a Barbie parda e a Barbie branca. Então eu vou abrir aqui uma pra vocês verem. Ela é super bonitinha. Nossa, parece mesmo. E tipo, é três brinquedos em um único ovo? Não, cada ovo vem em uma. Então você tem que comprar três pra, né? Quem sabe ter as três coleção. Aham. Essa é a Barbie parda. Ó, bonitinha ela. Bonita, né? É uma sereia, então todas são sereias? Todas são sereias. Uau. E aqui, ó. A negra. Ai, que legal. Lindas, né? Nossa, muito legal. E a outra. A última. Olha que bonito. Nossa, que lindas. Viu? Nossa, muito bonitas. Bonitas, né? Realmente. Legal, hein? Uma ideia boa, né? Você presenteia, suas amigas. Êêêêê, vamos! Calma aí. Ui. E aí, claro, né? Pros meninos, a gente tem aqui o ovo do Batman. O ovo do Batman, Batman, Batman. Isso aí. E também tem uma surpresa dentro. Tem? Tá bom. Sempre, tipo, a mesma surpresa? Sim. Faz sentido, né? E como é que eles fazem o chocolate, o ovo da Páscoa, nosso queridíssimo ovo da Páscoa? Eu vou contar pra você um pouquinho como que é o processo, tá? Mas vou trazer pra você uns elementos que acho que você conhece. Você faz brigadeiro? Faço, muito. Nossa, lá em casa. Vocês gostam de brigadeiro? Então, é bem parecido, tá? A produção de chocolate com a produção de brigadeiro. Então, o chocolate, ele vem do cacau, que é uma fruta, né? Então, essa fruta é transformada em pó, e aí ela vira uma matéria-prima pro chocolate. Muito bem. Então, chega lá na fábrica o cacau, o açúcar, a manteiga, o leite, várias outras matérias-primas. E aí, cada tipo de chocolate tem a sua receita. Assim como receita de bolo da mãe, né? Bolo de chocolate é uma receita, bolo de fubá é outra, né? Bolo de coco é outra, mesma coisa. Pro chocolate ao leite é uma receita, pro chocolate amargo é outra receita, pro chocolate branco é outra receita. Então, cada um tem a sua. Chega lá todas as matérias-primas, e a gente tem como se fosse uma super panela, e a gente faz um... Mede, né? Separa certinho a quantidade de açúcar, quantidade de leite, quantidade de manteiga, gordura, cacau, e mistura tudo, como se fosse uma batedeira gigante. Nossa! E aquilo vai batendo. Vocês mexem na mão, ou é uma máquina? Então, tudo é uma... Tudo máquina. Desde a pesagem até o final. Tudo máquina. Pensa que é uma batedeira vezes 100. Nossa, 100 deve ser grande. Muito grande. E aí, bate por um tempo. Cada receita também tem um tempo pra bater. E cada massa, cada tipo de massa, demora um tempo pra ficar pronta. Assim como quando a gente faz brigadeiro, como a gente faz beijinho, quando a gente faz bolos normais, tá? E aí, isso vai pra um tanque, que a gente chama, né? De chocolate, que é um armazenamento da onde fica toda essa massa. Então, lá fica quietinha a massa esperando pra ir para a linha de produção, que é onde a gente efetivamente aí faz a formação dos produtos. Ou de ovos de páscoa, ou de barras de chocolate, ou de outras coisas, tá? Então, esses tanques são gigantescos. Nossa, deve ser grande. Muito grande, sim. 60 toneladas. Só pra você ter uma dimensão, né? Um quilinho de açúcar desse tamanhinho, né? É 60 mil vezes isso. Nossa, eu não acredito, sério. Então, é muito grande. Você imagina. Meu Deus do céu. É uma piscina gigante de chocolate. Gostoso, né? Cheirinho... Delícia. Deve ser mesmo. E aí, essa é a produção. Então, as massas de chocolate são feitas dessa forma, tá? Todas vão pra esse tanque e depois vão pra linha pra serem moldadas daí, que ficam nesse formatinho que a gente tá vendo de ovo ou de barra, enfim, tá? Então, você falou do cacau. O que é o cacau, assim? Que é uma... É uma fruta. Fruta grande, pequena. É uma pequenininha, assim. É uma fruta pequenininha. Ela tem característica de ser mais amarga, e aí dela é transformada em pó que vira chocolate. Que vira chocolate depois. Isso. E da onde que tira? Tipo, é a polpa dela ou é uma semente? É as sementes. Ah, então é uma mini semente. É, umas grandes sementes. Ah, é grande. Quantas vêm, mais ou menos, em cada uma? Ai, 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 Edu, não sei. Preciso procurar, não sei. Mas, tipo... Depende muito da fruta e depende muito da árvore que dá. Então, assim, tem plantações de cacau, assim, como maçã, como... Enfim, qualquer fruta aí. Tá bom? Aham. E... Do que ou como é feito chocolate? Porque é uma pergunta que acho que todo mundo quer saber, né, gente? Ou não? Então, é feito exatamente disso que eu comentei. Lembra do processo que eu te contei? Sim. Então, tem uma mistura de cacau, de açúcar, de manteiga. Então, aí, a gente bate tudo e aí forma o final chocolate. Ah, então é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aí, o que que forma, o que que difere, por exemplo, de uma massa líquida, que é o chocolate líquido, para uma barra, né? Que é o que a gente vê aqui, por exemplo, num ovo, né? É que ele passa por um outro processo, e aí, para cristalizar, que é refrigerar e ficar durinho na barra. Então, ele chega líquido, né? Quase líquido, não tão líquido. Ele fica como se fosse um creme, assim. Ele chega em algumas máquinas. A gente faz alguns processos importantes, para que ele fique estabilizado, né? Dentro de... No modelo de ovos ou no modelo de tabletes. E aí, ele passa pela linha de produção. Então, é injetado dentro de um molde. Então, você imagina lá que você está fazendo brigadeiro, né? Você deixa o brigadeiro esfriando na geladeira, certo? É. Tem esse primeiro processo de resfriamento, para ele ficar um pouquinho mais viscoso. Aí, ele é colocado numa forma. Igual a gente faz em casa também, quando vai fazer brigadeiro. E aí, ele passa por um processo de resfriagem, que é a geladeira. Nossa geladeira famosa em casa, só que é uma geladerona. Nossa! E que os moldes vão andando, assim, né? Uns moldes grandes, que eles vão andando na linha toda. E aí, no final, quando ele está pronto, todo cristalizado, aí, ele sai do molde e aí vai para a parte de embalagem, onde a gente coloca aí um envoltório, né? Que é onde cobre, né? O chocolate. Depois, a gente abre ali e mostra um para você. E depois coloca no display e na caixa. O display é aquela caixinha que você vê no mercado. Então, você vê que tem várias barrinhas no mercado, né? Dentro de uma caixinha. Essa caixinha é o display. E depois, vão os displays numa outra caixa final. Numa... Nossa, quanta caixa! É muita caixa. E como é feito o recheio do ovo? Porque a maioria dos ovos tem aquele recheio delicioso. É muito gostoso, né? É a melhor parte. Mas é muito parecido, tá? O processo é bem similar à massa. A única diferença é que o recheio não tem cacau, porque ele não é chocolate, né? Ele é recheio. Então, ele tem muito mais leite. No caso do sonho de valsa, ele tem amendoim, né? Então... Mas a forma de fazer aí as matérias-primas básicas são as mesmas. Então, vai açúcar, vai leite em pó, vai... É, não vai cacau. Não vai cacau. Lembra disso. Chocolate só que vai cacau. É... Leite em pó. E aí, manteiga, gordura. E aí, a gente faz da mesma forma. Bate, bate, bate. E vira um creminho, que aí vai pra linha. Nossa, então é tudo igual? Bem parecido. Nossa, eu pensei que era, tipo... Super diferente, porque é o que vai dentro. E, nossa... Não. Olha, então... Bem parecido. E a pergunta que não quero calar. Não, a pergunta... Os funcionários podem experimentar o chocolate pra ver se tá bom? Pra ver se precisa de açúcar? Sim. Não acredito. Sim, pode. Eu vou virar. Vai virar um. Só pra fazer isso. Na verdade, assim, existe um procedimento, né? Pra gente garantir que o que a gente tá fazendo lá é certo, é correto, tá nos padrões de qualidade que a gente define. Existe, sim, um tempo. De tempo em tempo, eles fazem um teste que a gente chama de teste sensorial. Então, eu produzi uma massa de chocolate. Existe um time treinado, né? Pessoas que são treinadas pra isso, vão lá, coletam, né? Um pouquinho desse chocolate e provam pra ver se ele tá padrão ou o que a gente sempre produz. Ah! Entendi. Então, assim, ah, estou passeando na linha, posso roubar um chocolate? Não. Ai, que triste. Mas existe um procedimento pra gente garantir que o que vai chegar pra vocês, consumidor final, está de acordo com o que a gente entende como sendo o melhor produto. Sim. Então, faz sentido. Você tem alguma história engraçada sobre alguma coisa que você fez, assim? Estranha, talvez? Estranha? Não, mas assim, tem uma curiosidade super legal que acontece lá, né? A gente lida com chocolate o tempo inteiro, então a gente tá saindo, por exemplo, de um chocolate ao leite, tá indo pra um chocolate amargo, ou tá indo de um chocolate amargo pra um chocolate branco, né? É a mesma linha que fabrica, basicamente, todos esses chocolates. Então, toda vez que a gente vai fazer uma limpeza, né, pra sair de um produto e entrar no outro, a gente tem um procedimento que a gente chama de arraste. Então, assim, pensa que são vários tubos, né, que levam o chocolate pra linha de produção. E esses tubos são compartilhados entre as massas. E aí a gente precisa passar um pouquinho da massa que eu vou começar a usar pra tirar a velha do sistema. Ah! E aí, pra fazer isso, são tubulações altas, né? Então, a gente vê aquela cascatinha de chocolate caindo, que depois a gente reincorpora no processo, obviamente, mas a gente tem essa cascata formada quando a gente tá fazendo essas limpezas. Nossa, que legal! Então, ela cai, tipo, em uma cascata? É, tipo, uma cascata, uma cachoeirinha. Uma cachoeirinha de chocolate. De chocolate. Que pena que não pode comer. Dá vontade de ficar lá embaixo, né? Nossa, deve dar vontade. Dá, muita vontade. Vou pegar um moranguinho, passar lá e... E, assim, é muito engraçado que todo mundo que entra pra trabalhar lá engorda sempre um pouquinho, não tem como. Nossa! A gente fala que minimamente 5 quilos. Nossa, 5 quilos? Porque, você imagina, você tem chocolate, assim, você vê chocolate, aí no refeitório tem chocolate. Não acredito, sério? Sério. Ah, que gostoso! É, gostoso demais, né? Deve ser. E você tava falando do chocolate branco, eu acho ele mais doce. Ele é, tipo, quase o mesmo procedimento ou ele muda um pouquinho? Ele é o mesmo procedimento, mas ele não tem cacau. Porque o cacau é o que dá o gosto mais amargo e a coloração mais escura. Ah! Então, o que vai no lugar do cacau pra ele ficar branco? Leite em pó. O chocolate branco é feito de leite em pó? Sim, 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 sim. Nossa, que legal! Legal, né? Então, nossa, gente. Minha vida inteira. Olha quanta coisa você tá descobrindo hoje, legal, né? Realmente, sobre chocolate. E qual o ovo mais fácil de vender? Porque vocês têm, parecem a Mondeliz. Mondeliz, isso. Tem um monte de coisa aqui de ovo, da Lacta, da Ouro. Do sonho de valsa e qual é o mais fácil de vender? Olha, o que a gente mais vende disparado é o sonho de valsa, que é uma das nossas marcas mais famosas, né? Todo mundo já ganhou um sonho de valsa de presente depois do almoço. Remete muito a essa afetividade, você gostar das pessoas. Então, o sonho de valsa representa muito isso. Então, ele é o nosso ovo mais vendido. O ouro branco também tem muita gente que gosta muito de ouro branco, né? Do bombom ouro branco. Então, realmente, ele também vende bem. Mas o sonho de valsa é o favorito aí das pessoas. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. E você tem, assim, alguma ideia? Porque eu sempre quis saber por que eles são os favoritos. Por que todo mundo gosta deles, assim? Eu acho, assim, aí é uma opinião minha, tá? Não sei. Pela empresa. Mas eu acho que é porque você atrela o chocolate a um momento de emoção. Então, você compra e você dá de presente, né? Então, sempre você tem aquele carinho afetivo. É uma lembrança, né? Então, você come, pensa na pessoa. Então, isso te traz uma memória afetiva muito grande. Então, toda vez que você olha a marca, que é uma cor que chama atenção, né? Uma marca que chama atenção. Você lembra das pessoas que você gosta, que te deram esse presente. Então, realmente, ele traz essa questão muito forte e afetiva. E quando tem emoção envolvida, pesa mais, né? É, pesa. Nossa, realmente. Eu gosto muito desses ovos. Você não tem nenhuma memória afetiva de chocolate, assim? Da Páscoa. Você lembra da Páscoa? Porque o ovo sempre tem Páscoa, né? Nossa, assim, ovo de chocolate é o que me lembra Páscoa. É isso. Mas não me lembra a família, de você estar junto com seus pais. Muito. Lembra a família. Lembra de, tipo, depois do almoço, aquele dia ensolarado, que não tem aula, que você senta e come um ovo. Nossa, muito bom. De ganhar o ovo de manhã, né? Sim, de manhãzinha. Eu lembro disso dos meus pais, assim. Nossa. De ver as patinhas do coelho da Páscoa e você ter aquela emoção de ver a cestinha cheia. Ai, que legal. Tem isso, né? Muito bom esses dias. Nossa, muito bom. E eu queria saber qual é o ovo mais exclusivo que vocês têm? Olha, as marcas exclusivas são a Edval, o Senhor e o Branco, são nossas. A cara da Lacta não tem como fugir, né? Mas o Favoritos é o que mais representa a Lacta como um todo. Porque ela é uma cópia de ovo da caixinha de variedades, que é uma das nossas carro-chefes também como produto. Então, ele traz dentro dele todos os produtos que a gente fabrica na fábrica. Então, ele também é uma marca bem forte. Uma marca forte, então. E ele é grande, né? E chama atenção. Nossa, deve ser. Mas eu pensei que, tipo, cada uma dessas lá, que tá Ouro Branco, Sonho de Valsa, eles vendessem, tipo, separadamente. Uma fábrica de cada um. Não. É tudo uma... É o mesmo lugar. São linhas diferentes. Então, é uma mesma... Pensa numa casa, né? Você tem lá a sala de jantar, você tem uma linha ali, uma mesa, né? Daí, na cozinha, você tem outra mesa. É a mesma coisa. São vários setores que têm várias linhas que produzem chocolates diferentes. Ah, então agora tudo faz sentido. E qual é o mais diferente de vocês? O mais... Olha, os recheados são os ovos que a gente faz, são os mais diferentes que a gente produz, tá? Realmente, pela tecnologia de ser, né, dupla camada, que a gente chama, né? Que tem a camada de chocolate, depois tem a camada de recheio. Os outros são uma única camada e são mais simples, mas são gostosos também. Ah, agora o que eu quis saber. Me veio à cabeça que o ovo de chocolate, aquele com recheio, ele vem, tipo, uma crosta de chocolate e uma outra camada... De recheio. De recheio. Por que ele não vem inteiramente coberto, tipo, como se você colocasse todo o recheio lá dentro? Por conta do processo, né? A gente não é um processo manual, é um processo automático. Então, como a gente dose a forma como a gente faz a cristalização do ovo, ele tem que ficar daquele jeitinho mais... com a casquinha mais fina. Então, é pelo processo mesmo. Você tá tentando arremeter a um ovo de colher, né? Isso, é tipo um daqueles ovo de colher. Aí que são processos diferentes. Então, esse é bem focado em você realmente ter aquela sensação de sonho de valsa mesmo, e não de só recheio, por exemplo. Ah, faz sentido. E eu queria saber, tipo, como é que eles colocam o recheio lá dentro? Porque, tipo, eles fazem duas partes do ovo e daí colocam lá? Ou eles... Não. Injetam uma coisa lá? Ah, não sei. É difícil. A gente coloca... Injeta, então, o chocolate primeiro, né? E aí desce um... É como se fosse um... A gente chama de punch, né? Mas é um soco, assim. Ele faz... É óbvio, é uma máquina, né? E aí ela faz... Ela molda a primeira casca, que é a de chocolate. Ah! E aí ele entra numa geladeira e fica cristalizadinho. Então, a casca de baixo tá pronta. E aí tem um outro lugar que dosa o recheio. E aí, da mesma forma, ele empurra, né? O recheio espalha naquela casca. E aí depois entra na segunda geladeira e cristaliza. E aí tá formado. Entendi. E... É... Eu queria saber antes, tipo... É... Tem alguma receita em casa pra fazer alguma coisa caseira que... Não sei. Alguma coisa parecida com esses daí que é bom? Olha, dá pra você usar as barras de chocolate, né? Da láctea, fazer um brigadeiro. E aí tem as forminhas que você consegue fazer bem similares às que a gente tem. Dá pra fazer? Dá. Fica bem parecido. Nossa, gente. Que legal. Você faz, tipo, um brigadeiro, né? Com... Você pode derreter a própria barra mesmo de chocolate da láctea. Faz o brigadeiro. E aí você molda nas forminhas que você compra em qualquer loja aí. E você consegue fazer um ovinho. Faz sentido. Oi, Edu. Oi. Uma pergunta aqui do pessoal. Diga. É... Que é o seguinte. Pergunta pra ela o que que a gente pode... Por exemplo, eu comprei vários ovos desses. E aí tem alguma receita que eu posso fazer com esses ovos em casa? Pra complementar... Exatamente. A decoração, né? Da sobremesa. Então, essa é uma pergunta realmente muito boa. Boa, né? Dá. Você pode fazer. Você pode usar... Esse chocolate que é feito os ovos é muito parecido com o chocolate que é feito as barras. Então, você pode sim fazer uma sobremesa. O famoso pavê. Nossa. O pavê de sonho de valsa. Você pode usar o ovo de sonho de valsa. Né? Então, você pode usar a casca do ao leite. Que legal! Então, dá assim pra fazer. Dá pra fazer brigadeiro. Dá pra fazer chocolate quente. Né? Você coloca os pedacinhos de ovos lá dentro do... Junto com o leite, assim. Nossa, será que fica bom? Fica gostoso. Nossa, tem que experimentar, gente. Você gosta de chocolate? Gosto. Nossa, amo chocolate. Eu amo também. Eu sou chocólatra. Nossa, chocólatra. Ai, meu Deus do céu. Essa foi boa. Foi boa, né? Nossa. Ai, tá bom, né? E você tem alguma novidade da Mondeleza? Alguma coisa que eles estão fazendo agora? Comentei pra você do ovo da Barbie, né? Que é uma super novidade aí, com essas três Barbies que eu já te mostrei. Você viu ali que tem uma caixinha do Hot Wheels e tem uma da Barbie também. Que é a caixinha de variedades. E tem um outro lançamento que não tem aqui, que vão ter que procurar no mercado. Que tá bombando. Que é? É uma caixinha de Oreo. Só tem produtos da Oreo. Super legal. Então, tem uma bolacha de Oreo, tem uma trufa de Oreo, tem um laca Oreo, um leite Oreo. Não acredito. Tudo de Oreo. 100% Oreo. É tipo uma dessas caixinhas da Lacta. Isso. Só que com? Só Oreo. Gente do céu. Delícia, né? Só Oreo. Mini Oreo. Tem tudo de Oreo. E aí, a caixinha é um joguinho. Super legal. Como assim? É uma caixinha que você desmonta e ela é um jogo. Tá bom? Nossa, que legal. Essa é a super novidade da Lacta pra Páscoa. Super novidade. Isso aí. E o melhor, você pode comprar online, tá? Não precisa ir no mercado. Sério? Sério. Dá pra pedir em casa? Dá pra pedir em casa. Ui, gostoso. E eu queria saber como é que funciona a distribuição. Como é que, tipo, você leva o ovo de um lado pro outro. Porque eu, particularmente, não gostaria de receber um ovo em casa, tudo quebrado, né? Ninguém gostaria, né? Um presente, né? Não dá pra receber quebrado. Realmente. Então, a gente super cuida disso, tá? Dentro da produção, então, a gente tem uma caixa que ela tem uma... a gente chama de colmeia dentro. Colmeia? Isso, porque ela aloca um ovo em cada lugar. Não é uma caixa que vai tudo misturado, né? Todos os ovos juntos, assim. Então, ela tem uma separação que protege a casca do ovo na caixa. Então, ele é colocado. Quando você coloca o ovo na caixa, ele vai invertido. Deixa eu ver. Vou dar um exemplo aqui. Ele vai assim, ó. Pra você proteger o ovo. Porque se ele ficar assim, ele fica mais sensível. Então, ele vai de ponta cabeça e esse lenço aqui, que a gente chama de lenço, né? Que é essa parte da aba aqui, ele protege também o ovo. Então, ele chega assim. E aí, cada caixa vão seis ovos. Então, também pra não bater muito, a gente mantém a estabilidade do ovo dentro da caixa. Então, eles ficam separadinhos. Cada ovo tem o seu espacinho dentro da caixa. Nossa, que legal! Eu pensei que esse rabinho aí era só de enfeite. Então, ele... Tem, ele tem uma função também. Tem uma função. Ai, que legal! E qual é o preço do ovo hoje em dia? E varia muito, de ovo pra ovo. Mas, assim, os ovos, eles têm um preço um pouco mais... Diferente das barras, né? Mas muito porque, como eu te falei, né? Você pensa que pra transportar um ovo, eu uso uma caixa com seis ovos. Então, eu transporto aí um quilo e meio, mais ou menos, de ovo por caixa. Quando eu tô falando de tabletes, cada caixa tem mais ou menos... Uns seis quilos e meio. Ixi! Então, assim, só por aí a gente já entende a diferença de preço de um pro outro, né? Realmente, esse daí leva muito mais caminhão, provavelmente, né? Isso, o espaço de armazenagem, né? Que a gente tem nos nossos centros de distribuição. E também, a quantidade de caminhões pra você distribuir a mesma quantidade em quilos pros supermercados, pras lojas, é diferente. Então, você faz muito mais viagens pra distribuir a mesma quantidade. Entendi. E esse grandão aí, ele é a mesma coisa, assim? Mesma coisa. E quantos que vão em uma caixa, mais ou menos, você sabe falar? Cada um... A caixa, ela é padrão, seis ovos. E aí, cada uma tem um tamanho. Faz sentido, faz sentido. Então, produção, vocês têm mais alguma pergunta que querem fazer aí? Eu tenho uma curiosidade antes. Você... Você... Vou fazer uma pergunta pra vocês. Você sabe mais ou menos quantos ovos a gente produz? Hum... Eu vou chutar um número alto, mas eu acho que é mais um milhão. Esse ano, a gente produziu oito milhões de ovos. Oito milhões? Oito milhões. Oito milhões? Oito milhões. Oito milhões. Oito milhões. A nossa planta aqui, né? De Curitiba. Ela faz ovos pro Brasil inteiro. Então, todos os ovos em todos os estados do Brasil saem daqui, de Curitiba. Nossa! Então, deve ser uma fábrica bem grande. E faz também pra fora do país. Nossa! Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos. Nossa, eu não acredito. Sim. Oito milhões de ovos. Como deve ser? É Brasil ou o mundo... Tipo assim, o mundo inteiro? Ou só o Brasil? Não, só o Brasil e América Latina. Pô, nossa. É bastante coisa, hein? Bastante, né? Pra fazer pra uma aqui em Curitiba. E você sabe quando que a gente começa a produção da Páscoa? Hum... Olha, eu não sei. Pra produzir, sim, oito milhões. Vocês devem começar em janeiro? Não. Não? Não. A gente começa no começo de outubro. No começo de outubro? Outubro. Então, eu comecei a Páscoa desse ano em outubro do ano passado. Nossa! Então, a gente produz outubro, novembro, janeiro e de... Outubro, novembro, dezembro e janeiro. E um comecinho de fevereiro já tava tudo fechado. E aí, a gente começa a distribuir pros canais. Porque as parreiras, se você for no mercado, se todo mundo for no mercado, já tem parreira desde o início de fevereiro, né? Tem. Então, pra esses ovos estarem lá, a gente precisa ter a produção antecipada. Faz sentido, mas é bem antecipada. Tipo, são uns quatro, cinco meses antes. Isso, aham. Nossa! Por quanto tempo eu posso guardar um ovo depois de eu ganhar ele? Então, se você olhar aqui, né? Dentro, na etiqueta, todos os ovos têm a validade. Normalmente, essa validade, ela é fixa, tá? A maioria dos nossos ovos é 30 do 6 de junho. E, idealmente, não consumir depois disso. Na verdade, não consumir depois disso, tá? Então, assim, olhar sempre a validade. Sempre tá na etiqueta de cada ovo, tá? A validade de cada um. E respeitar isso, que existe todo um estudo por trás, né? Pra você não sentir um gosto ruim do ovo mais velho e tudo mais. Então, assim, respeita a validade que vai tá tudo certo, tá? Mas, em média, aí, é uns seis meses de validade. E varia a validade pra cada um dos ovos, ou? Sim, varia. Varia? É, o sonho de válsa, por exemplo, ele é um pouco menos, porque tem o amendoim, né? Então, ele varia. Os ovos recheados variam também pra menos, tá? Então, na Mondelez, dá pra você comprar ovo mais barato? Olha, Edu, eu consigo comprar ovo mais barato, porque eu trabalho lá. Então, a lojinha que a gente tem lá é exclusiva pra funcionários, tá? A gente não consegue simplesmente chegar lá e ir na loja. Então, precisa conhecer alguém que trabalha lá ou trabalhar lá pra poder comprar com desconto na lojinha. Consegue comprar alguns ovos e consegue comprar chocolate e outras coisas que a gente também fabrica na Mondelez, que não faz só Lacta, Biz, né? Sonho de Valsa, faz outras marcas, né? De bolachas, bebidas em pó. Então, todas essas marcas estão disponíveis pra gente comprar na lojinha, mais baratas. Nossa, eu me arrepiei toda. Vamos lá, gente! Qual o ovo que a América Latina come mais, assim? A gente fabrica aqui, especialmente pra América Latina, os ovos da Milka. Ah, o da Milka. Então, a gente faz três ovos da Milka aqui, internas, né? Na planta. E a gente exporta também o ao leite, o DN e o laca pra eles. Nossa, então é bastante coisa, sim. Bastante. Nossa, realmente. E aí, a produção de Milka é exclusiva pra eles, né? A gente não tem nada aqui no Brasil. E aí, a gente ainda exporta essa quantidade aí desses ovos mais tradicionais pra eles. E você tem algum recado pras pessoas aí que estão escutando a gente? Só que aproveitem a Páscoa pra ficar com as suas famílias, né? Depois de um tempão que a gente não pôde estar junto. E aproveitem pra presentear. A gente faz ovos com muito carinho pra todo mundo, né? O evento Páscoa é um evento super importante. Só quem participa sabe o quanto isso é legal. Nossa. É muita energia. As pessoas são muito apaixonadas pelo que fazem. Então, que esses ovos cheguem nas casas das pessoas aí com essa mesma energia que tragam também felicidade pra todo mundo. E que a Páscoa seja excelente. Excelente, gente. Vocês ouviram? Que a Páscoa seja excelente. Gente, se vocês querem viajar, essa é a hora. Porque eu e o Vinícius já fomos com a Águia Intercâmbios pra Londres. Então, vai estar aqui o link na descrição pra vocês irem juntos, darem uma olhada e ver como é que tá as promoçãozinhas. Gente, eu queria agradecer muito aos meus patrocinadores. Ao Lucas Forte, à Águia Intercâmbios, a todo mundo, a minha equipe de preparação aqui, minha produção aqui maravilhosa. E aos meus amigos por estarem aqui e fazerem tudo comigo. Hoje eu também fiz a nossa gravação com a Mondelez, que tava em tudo que é lugar. É muito boa, como o chocolate da Lacta, ouro branco, os ovos de Páscoa, um monte de coisa assim. E eu queria agradecer muito a todos vocês por estarem me assistindo. Então, gente, aqui eu vou abrir os nossos ovinhos da Páscoa. Quer dizer, primeiro a gente vai começar com esse daqui, que ele é o da Lacta. É uma caixinha, que parece ser bem boa, cheio de coisa e... Vamos ver se é igual ao dos ovos ali, porque eu tô curioso. Pelo menos é bem lacradinho. Olha isso daqui, gente. Quanta coisa que vem aqui dentro. Meu Deus do céu. Eu vou começar pelo ouro branco. Vamos ver se é igual. Gente do céu, abre. Aqui o nosso ouro branco. Prestou bem atenção? Calma aí. Calma? Então tá bom. Aprecia. Você tá fazendo sensorial de produto agora. Nossa, ele é bom. Ele é docinho. E o chocolate branco cai muito bem com o resto. Nossa. Quero provar o ovo. Então vamos mostrar o ovo. Será que fica legal, gente? Esse é famoso, esse ovo aqui. Não é ouro branco, né? Então vai. Agora é pra você abrir. Vamos lá ver. Tá bem grandão, ele. Eu vou... Quase que eu rasgo o ovo. Calma aí. E é uma curiosidade. Quem amarra o ovo. Quem amarra essa cordinha no ovo é uma máquina também. É uma máquina também? Sim. Tudo é máquina que faz? Quase tudo. Aqui, ó, gente. Vamos abrir. Ai, calma aí. Calma. Ui. Calma aí. Ai, caiu. Ai, 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 não cai não. Olha aqui, gente. Temos o nosso ovo grandão. Bonitinho aqui. Tem realmente... Vem uma surpresa dentro. Mais ouro branco. Dois ouro branco. É hoje que eu... É hoje. É hoje. É hoje. Vamos ver. Vamos experimentar. Esse é um dos meus favoritos. E aí? Qual o veredito? É muito parecido. Muito parecido. A única coisa que eu achei que é diferente é que, como aqui tem uma crosta de chocolate aqui no ovo, tem mais gosto de cacau. Ou seja, tem mais gosto de chocolate. Mas esse daqui também é muito bom. Eu recomendo os dois pra vocês, porque o gosto é realmente muito similar. Eu quero comer. Então, gente, aqui a gente tem o nosso sonho de valsa aqui. E eu queria saber, na Mondelez, eles também fazem essa experimentação, assim, muito boa? Lembra que eu te falei que a gente faz os testes sensoriais? Ah, então é isso, basicamente? É isso. Só que aí, em vez de comparar, por exemplo, esse bombom com o ovo, a gente faz comparação de ovo com o ovo, né? Não entre produtos. Sempre um produto padrão, que a gente considera como padrão, com o produto que a gente tá produzindo. É, olha, vocês conseguiriam uma boa sala, uma boa turma, quer dizer, a minha turma, pra provar isso daqui. Com certeza. Né? Os meus dois amigos ali, tão pulando que nem duas pererecas ali, pra pegar o som de Páscoa. Ai, meu Deus do céu. Vai ter pra todo mundo no final. Então, nós vamos experimentar o sonho de valsa. Sonho de valsa, meu irmão. Aqui, a primeira coisa que eu notei, sim, eu notei, a diferença do ouro branco pra sonho de valsa, é que a cobertura, a cobertura, é o do ouro, ouro branco é amarelo, é amarelo, branco, e esse daqui é preto. Vamos ver se o sabor é quase igual. E aí, é parecido? Não, né? Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Mas é bom? É bom, né? O sonho de valsa tem amendoim, o ouro branco não. Então é isso, hoje é amendoim que eu tava sentindo. Isso. Mas aqui tem ainda umas croxinhas aí. Isso. O que é isso que tem, que é crocante? É um agregado, é um crocante mesmo que a gente ama, só pra dar esse sabor gostoso na boca e pra fazer essa sensação de crocância mesmo, assim, junto com o ovo. A diferença, assim, é relativa. Eu, na minha opinião, prefiro ouro branco, mas o sonho de valsa também é muito bom. Se você começar a comer, tipo, bastante desse daqui, por um tempo eu acho que você vai começar a preferir isso daqui. Agora, se você fizer o oposto, é a mesma coisa, é tipo, eu não sei se vocês entendem. É um tanto faz, né? Definição de faz, é um tanto faz. Exatamente, é um tanto faz. Abre o ovo, vamos ver se você gosta do ovo de sonho de valsa. Eu quero ver se eles são iguais ou não. Vamos aqui também espatifar essa coisa. Quer dizer, espero que não espatifie. Espatif. Rasguei. É. Gente, a minha avó guardou um desse daqui, o sonho de valsa, por um ano. Um sonho de valsa, guardado lá no armário, no lugar mais alto do mundo. Nem ela lembrava de comer por um ano. Exatamente. Ovo de fungo de chocolate. Agora, vamos ver se é igual. Ui, gente. Eu não sabia que tinha cola nisso daqui. Ui. Nosso super ovo. Temos o nosso sonho de valsa, então. Vamos ver se ele é parecido ou não. Nossa, gente. Como é bonito. Ui. Quase. Temos, então, o nosso sonho de valsa. E eu quero abrir pra ver. Ai, de novo, né, gente. Por isso que eu gosto. É bonito. E maravilhoso. Que nós temos dentro do ovo. Bonitinho. E eu quero ver. Gente do céu, essa casca é meio dura. Por que ela dura assim? Porque ela é fina, moldada, né? Então, ela tem essa característica de ser um pouquinho mais... Ah, um pouquinho mais dura, então. Durinha. Faz sentido. Mas eles são parecidos, né? Se você olhar ali, ó. Que você comeu. Não é a cor? A única coisa que muda é o... É tipo... Que parece que eles trocam de... E se você olhar o bombom lá. Dá uma olhadinha no bombom dentro. Olha a cor do recheio. Olha o ovo. E olha o ovo. É parecido, não é? E olha a comparação dos dois, gente. É. É igual. Quer dizer, igual não. É... Eles alternaram só. Houve a mesma coisa. A parte desse daqui do ouro branco tá fora. E a preto dentro. E no... Sonho de valsa. E no sonho de valsa é o contrário. O preto tá fora e o branco tá dentro. Mas é muito bom. Comparado com esse daqui e o ovo. É muito parecido. Realmente. Mas... Eu acho... Que esse daqui tem um gosto mais doce. E esse daqui mais amargo, assim. Achei bom. Achei bom. Achei bom. Os dois são muito bons. Recomendo. Mas eu prefiro o sonho de valsa bombom. Então, gente. Vamos pra mais um. Que esse daqui é o do Lacta. Do... Várias formas ali. É... Ele não é... Acho que não é o que tá dentro. Mas ele é bem parecido. Se você colocar, tipo... A massa é a mesma. A massa é a mesma? Isso. Então é bem parecido. E... Se eu não me engano... Esse daqui ele é o quê? Tablete também? Isso. Tablete. Por que que o tablete vende mais ou menos do que o ovo? O tablete vende mais porque ele vende o ano inteiro, né? O ovo é só na Páscoa mesmo. Então é específico. Ai, calma aí. Gente... O Lacta é muito bom. Nossa. Eu adorei. Ele tem uma mistura de amargo. E mais docinho, assim. Ele é meio que crocante, né? Muito bom. Nossa. Muito bom. Eu acho que você vai adorar o ovo. Tem Lacta preto? Pera. Abre ele pra você ver dentro. Você vai ver por que que ele é parecido com a caixa. O ovo? Uhum. Ai, o ovo que pesa tanto. Tá. Tá. Ele quer comer rápido. Então, eu queria saber por que que esse ovo é maior do que os outros. Porque ele é o nosso... Representa toda a família da Lacta, né? Então ele é o nosso ovo maior mesmo. A gente chama o ovo 22, né? Os ovos tem três tamanhos, basicamente. O 15, o 20 e o 22. Quando você for lá na Parreira, tem uma... É, cuidado que esse é grande. Pode falar. Esse é um ovão. Ui. Pior que é um ovão mesmo. Olha o tamanho desse copo. Ui. Não quebra, não. Então, me explica aí. Então, aí a gente tem três tamanhos de ovos, né? Tem esse aqui que é o 15, que é o pequenininho. O 20, que foi o sonho de válsero branco que você abriu. E o 22, que é esse grandão. Nossa, realmente é grandão. Esse grandão é o nosso que representa a Lacta como um todo, né? Então, por isso que ele tem esse tamanho aí. Vocês vendem ele mais do que os outros? Tipo, na parte dos ovos? Ou... Não, não. Ele vende igual? O que mais vende é o sonho de válsero. Daí depende muito da... Ele é um dos... Ali na lista, ele é um dos do quarto. Tá no quarto lugar, mais ou menos. Então, gente. Esse daqui, ele tem o... Diamante negro, da Lacta também. E o bi junto nele, com o sonho de válsero, o ouro branco e o da Lacta de leite que eu experimentei aqui. Então, vamos ver se ele é parecido. Abre isso. Calma aí. Nossa, gente. É muito grande. Isso dá pra dividir. Abre dentro dele, Dom. Gente do céu. Olha isso. Vem aqui o 5 Star. Vem o Racta. Vem o ouro branco. Vem o... Sonho de válsero. O bis. Tá super o whisky. O bis. E o diamante negro. Vem tudo nisso daqui. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Vê se você gosta. E esse daqui, ó. Eu acho o ovo melhor. E aí? O ovo é melhor também, achei. Ele é mais doce. Então, eu achei melhor. Mais cremoso, não é? Cremoso também, cremoso. Ele é mais fininho. O menos crocante, mas melhor, eu acho. Gente, aqui a gente tem um das meninas, que é os das sereizinhas aqui. Estoura tudo. Vai dar certo. Grudou. Aí, foi. Fui. Ele é grande, pelo jeito, também. Quer dizer, não. Ele é pequenininho, comparado aos outros. É. Aqui, ó, gente. Daí, abrindo aqui, ele parece ser normalzinho, né? Bonitinho. Aí. Quase cai. Mentira, cai. Abre. E o que nós temos aqui? É a Barbie. Qual que é a Barbie? Eu não sei qual que é a Barbie. Eu acho que é branca, mas... Ó, temos então aqui. E eu vou experimentar um pedaço do... Será que é bom? Eu achei que ele tem um gosto mais amargo. Ele não é do meu super pedido, mas eu achei que ele é bom. Comparado aos outros. É até que ok. Eu acho, né? E bom. Você ia gostar de ganhar um desse? Gostaria. Nossa. Então, ó. Esse aqui é o meu presente pra você. Êêê! Presente. Presente. Presente pra levar ou é pra comer aqui? Se você quiser comer aqui, você come. Se quiser levar, você leva. É seu. Comer aqui. Nós temos o nosso querido... Quase que morro. Nosso querido ovo do Batman. Batman, Batman. Vai cair? Não. Ixi, vai cair, né? Abrindo aqui. Dentro aqui a gente tem o brinquedinho do Batman. Que eu achei legalzinho. Eu já ganhei, eu acho que um desse. Calma aí. Vamos experimentar primeiro. Pra ver... Como é que ele é? Mas esse daqui ele é... Bem parecido. Se não igual. Com o da... É o mesmo. É o mesmo, então? Sim. Você tá bom de paladar, tá bom. É, então. Já pode fazer sensorial lá. Eu achei gostoso. Que nem o outro. Um gostinho do brinquedinho também. Então, gente. Chegou o fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho. E me seguir lá no Instagram. Também tem a loja online aqui da... Da Lacta. Da Lacta. Que tem tudo isso daqui pra você comprar. E realmente vale a pena. Porque você não sai de casa. E você consegue todos eles. Então, vejam lá. Vai estar o link aqui na descrição. Pra vocês verem e darem uma... Rápida olhada lá. Pra ver se vocês curtem, tá bom? E pra fechar. Eu queria agradecer você, Carol. Por estar aqui. Trazer esse monte de ovo para nós. Muito obrigada. Obrigada a você, Edu. Adorei estar aqui com você hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais!